Uberlândia conta com 19 banheiros públicos nas principais praças, sejam na área central ou nos bairros onde há maior movimentação. No entanto, de acordo com a Prefeitura de Uberlândia, somente 11 estão abertos, disponíveis para a população, e o restante está fechado para manutenção. Mas como está a situação destes locais? Algumas reclamações ao nosso jornalismo denunciam falta de estrutura e higiene. É o caso da Praça Américo Ferreira de Abreu, no bairro Santa Mônica. O Wilson mora em frente desde 1985. O banheiro nunca está disponível. Na parte da manhã, quando o pessoal da limpeza está aqui fazendo a restação da rua, fica aberto para eles. Eles têm acesso, eles trocam de roupa, eles guardam os pertences deles, mas quando eles terminam a função deles, fecha os banheiros e fica tudo trancado. Não tem acesso depois à tarde nem à noite, tudo abandonado. Fazendo caminhar aqui toda manhã. E isso é direto. Eu moro em frente à praça, então no caso de emergência, eu vou na minha casa mesmo. Então, no caso de emergência, a pessoa... Não, aqui fica na mão. Como dizia, vai no matinho se quiser. Esta é a mesma realidade dos banheiros de outras praças mais afastadas do centro. Mas nem precisa ir muito longe. A histórica Praça Clarimundo Carneiro conta com um banheiro masculino e um feminino. Segundo os usuários, o local é limpo apenas com água, causando mau cheiro. E a estrutura deixa a desejar. Sem gravar, algumas pessoas denunciam a falta de produtos para limpeza, que seria feita apenas com água. Os sanitários são daqueles de chão, o que dificulta a acessibilidade. Na maior parte do dia não tem papel higiênico e papel toalha. Mas como fica numa área muito movimentada por conta do INSS, pontos de ônibus lotados e as tradicionais barraquinhas das sextas-feiras, sempre há quem precise utilizar. A limpeza deixa muito a desejar. Papel, às vezes você acha, às vezes não. Se tiver, assim, mais para o final da tarde, aí é meio complicado. Agora eu fui no banheiro da praça ali de manhã. Agora de manhã estava arrumadinho, tinha papel higiênico e o papel de lavar as mãos, de secar as mãos. Estava tudo bonitinho, mas à tarde eu não entro, não. Só no caso de emergência? Só no caso de última emergência. Na Praça Nossa Senhora Aparecida tem a igreja, pontos de táxi e constante movimentação de pessoas. Apesar de haver dois sanitários, no início do dia já não tinha papel higiênico. Também faltam sabonete e papel toalha. E a limpeza? No entanto, no coração de Uberlândia, os cuidados e estruturas são melhores. Milhares de pessoas passam pelas praças Tubal Vilela e Sérgio Pacheco todos os dias. Nelas, a limpeza é constante e existe a preocupação com papel higiênico, sabonete e papel toalha. Mas os moradores em situação de rua acabam se tornando incômodo e muita gente deixa de usar o banheiro. Nem mesmo em caso de emergência. Por outro lado, há quem elogie o serviço prestado nas praças mais centrais. Bom, eu venho nessa praça aqui, na Praça Tubal Vilela. Tem o sabonete, tem o papel toalha, papel higiênico. Tá sempre limpo o banheiro e tem as condições adequadas pra gente. Eu gosto, eu não reclamo de nada, não. Não, não uso. Eu tenho medo, eu tenho um pouco de receio por causa da higiene. Não é limpo, não é bem limpo e a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Na Tubal Vilela, conforme denúncias recentes, existem vasos entupidos no banheiro feminino. E o masculino chegou a ficar interditado por conta de uma bomba que havia estragado. Na Sérgio Pacheco, a limpeza é criteriosa. Mas a cobertura do lado de fora, onde ficam os bebedouros, acabam virando abrigo e dormitório para pessoas em situação de rua. E isso inibe os frequentadores. Nós percorremos seis praças públicas de Uberlândia, em que há grande circulação de pessoas durante todo o dia. Nós conversamos com várias delas e a maioria utiliza os banheiros das praças. No entanto, o que chama a atenção é a situação precária com relação aos cuidados básicos com a higiene pessoal. Na maioria dos locais em que nós frequentamos, com exceção das praças mais na área central, não havia papel higiênico ou papel toalha nem no início da manhã. E outra grande preocupação é com relação ao sabonete, que deveria estar disponível principalmente nesta época em que nós ainda estamos enfrentando de pandemia da Covid-19, mas não é uma realidade. Por outro lado, um belo exemplo de banheiro público é o Parque do Sabiá. O local tem 18 banheiros, um total de 64 sanitários e 22 para deficientes. Todos são equipados com sabonete líquido, papel higiênico e papel toalha. Ao entrar, o cheiro é de limpeza. Deixamos bem claro para todo mundo que o banheiro teria de ter sabonete líquido, papel toalha e também o papel higiênico. E tudo limpíssimo. Trocamos vasos quase todos. Quer dizer, hoje nós temos banheiro de padrão A e não tem um rabisco, não tem uma pichação. Então, a população, os funcionários compreenderam essa necessidade da qualidade dos banheiros e a população está ajudando. Não tem um senão. Todos ajudam.